E aí galera, sejam bem-vindos ao Papo da Tia Isaac, e hoje eu quero falar sobre uma notícia que saiu essa semana e abalou o Bangu. O novo trailer do FIFA 16 que incluiu pela primeira vez na história da franquia, alguma das principais seleções do futebol feminino. Outro passo super importante que a gente deu na representação feminina em geral. A lista das seleções femininas incluídas são Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, México e Suécia. Eu gostei pra caramba, claro. Até cogitei e meio que tô cogitando fazer o upgrade do meu PC pra só, entre aspas, por causa disso, mesmo sabendo que eu tô meio quebrada no orçamento ultimamente. O trailer tem uma sacada genial. Ele adapta o slogan da EA Sports, que é um dos mais famosos do universo game, e coloca jogadores pra dizer que nós não estamos aqui para assistir, nós estamos no jogo. E ponto. É perfeito. Afinal, nós estamos em 2015, e se os homens, e até algumas muitas mulheres, ainda não conseguem assimilar a ideia de que sim, mulheres também gostam de futebol, eu recomendo pegar a sua máquina do tempo, que tá encostada na garagem, que tá encostada no quintal, entrar nela e sair do tempo das casernas e vir pra 2015, que do fundo do coração, a gente espera vocês. Segundo Nick Channon, produtor executivo do game, essa ideia era algo que a EA queria implementar no FIFA há muito tempo. Ele diz, O processo envolveu aquele básico de coletar dados e atributos dos times e das jogadoras, passando pelo desenvolvimento de novas animações. E ele ainda continua explicando, Os movimentos de homens e mulheres no futebol são parecidos, mas há diferenças sutis nos ciclos de caminhada e de corrida. Já o David Hutter, o diretor da EA Sports para a série FIFA, disse ao jornal The Guardian que nós, a EA, precisávamos ter ferramentas e tecnologias que pudessem diferenciar mulheres e homens. As meninas passaram pelo mesmo processo de captação de movimento que os homens, e além das ações de jogo feitas chutes e passes, também foram criadas com memorações características de alguma delas. O game vai contar com nomes feitos Christine Sinclair do Canadá e Stephanie Hoaghton da Inglaterra. A galera sentiu falta de mostrarem o time brasileiro e até ficou preocupada, o que eu super entendo, mas vejam por outro lado. Esse trailer saiu relativamente antes da EA3, que pra quem não sabe é o maior evento de games do ano, com lançamentos de jogos, novidades de consoles, serviços, e já é a tradição que todas as empresas, desenvolvedoras e todo mundo ligado ao universo game segure toda e qualquer notícia e novidade pra só mostrar, só revelar, só anunciar nas suas conferências. Por isso eu já achei até um milagre a EA3 soltada alguma notícia agora. Mas, ao mesmo tempo, foi esperto. Os caras largaram uma parte da bomba, deixaram todo mundo de olho em pé, e agora só vão soltar a bomba completa em 15 de junho, dia da conferência da Electronic Arts na EA3. Aí sim, dá pra mostrar Marta, roupa solo, fazer ritmo de festa, tal e coisa, coisa e tal. FIFA 16 chega às prateleiras em 22 de setembro, pouco mais de dois meses depois do começo da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Canadá, que começa em 6 de junho e é claro que eu já tô marcada de assistir. O game chega pra PC, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4. Agora vamos ver como é que esse bom dia anda até setembro, né? Porque já não demorou pra surgirem as primeiras piadinhas de machistas toscas, porque eu digo e repito, tem homem e tem mulher que pensa que mulher não gosta de futebol e ou nunca jogou FIFA. Mas vai lá, até fiquei surpresa de ver vários comentários de homens elogiando a novidade, ou porque eles realmente gostaram e eu fico muito feliz por isso, ou eles conseguiram fingir direitinho pra posar de politicamente corretos. Vai saber, né? Tá aí a Marta com 5. 5 prêmios melhor jogadora do mundo, mais do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi juntos, pra provar o contrário desse machismo. Ridículo. Se você quiser um exemplo mais no nível dos mortais, tem o meu próprio exemplo. Hoje eu não gosto tanto de futebol quanto eu já gostei um dia, mas eu já assisti muito, jogava com os meninos quando a galera fechava a rua na área de lazer, que foi uma das poucas ideias boas que os políticos daqui do Rio de Janeiro tiveram. Já torci meu braço depois de cair jogando e quase entrei pra escolinha de futebol de um amigo quando eu tinha lá pros meus 12, 13 anos. Por isso não é uma questão das mulheres roubarem o espaço de vocês homens. Né, longe disso. É deixar o espaço de vocês com vocês, e tal como diz no trailer do game, mostrar que esse é o nosso jogo também. Ninguém tá obrigando ninguém a comprar o FIFA só por causa das seleções femininas. E se você comprar, ninguém tá obrigando você a jogar com elas. Tem tanta coisa pra fazer no FIFA e tanta coisa pra fazer na vida que ninguém tem motivo pra reclamar. Ah, antes que eu esqueça. Não, os times femininos não vão poder jogar contra os masculinos. Segundo a EA Esporte, essa decisão foi uma questão de manter a coerência com o futebol do mundo real, o que faz todo o sentido e não tem nenhum spam. Agora resta esperar junho pra ter as novidades e setembro, pra adquirir mais essa pérola de 2015 da representação feminina no entretenimento. Curtiu o vídeo? Deixa aí o seu feedback que eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer hora com outro papo da Tia Isaac. Beijo, abraço, aperto de mão e até qualquer hora. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma